Abertura Abertura Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abertura Unido a nós como homem, vós nos unistes a Deus, pelo batismo nos destes, herdar o reino dos céus. Para salvar todo homem, morrer na cruz aceitastes, preço do nosso restante, o vosso sangue doastes. Mas ressurgis recebendo, do Pai a glória devida, por vós também ressurgidos, teremos parte na vida. Sede Jesus para nós, gozo, pascal, honra e glória, os que nasceram da graça, une a vossa vitória. Glória a Jesus triunfante, que a própria morte venceu. A Ele, ao Pai, ao Espírito, louvor eterno no céu. O Senhor libertou-me a vida da morte. Aleluia. Eu amo o Senhor, porque ouvi o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte. Apertavam-me os laços do abismo. O Senhor, invadiam-me a vida da morte. O Senhor, invadiam-me a angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. O Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor, quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Ó minha alma, retorna a Tua paz. O Senhor é justiça e bondade. O Senhor é quem cuida de Ti. Libertou-me a vida da morte. Enxugou de meus olhos o canto. E livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus. Junto a Ele na terra dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, libertou-me a vida da morte. Aleluia! O Senhor guarda seu povo como a pupila dos seus olhos. Aleluia! Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é quem me vem o meu socorro? Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés. E não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não! Ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia. Nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guardará a partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos. Amém. O Senhor guarda seu povo como a pupila dos seus olhos. Aleluia! O Senhor é minha força. É a razão do meu cantar. Pois foi Ele neste dia para mim libertação. Aleluia! Como são grandes e admiráveis vossas obras. Ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade e são justiça. Ó Rei dos povos todos do universo. São grandes vossas obras. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Quem, Senhor, não haveria de temer-nos. E quem não honraria o vosso nome. Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. São grandes vossas obras. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. As nações todas vão de vir perante vós. E prostradas haverão de adorar-vos. Ó Senhor. Pois vossas justas decisões são manifestas. São grandes vossas obras. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Um Senhor pra você. E ao espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor é minha força É a razão do meu cantar Pois foi Ele neste dia Para mim libertação Aleluia Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofriu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Aleluia Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Quando virá o Senhor ressuscitado Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia, aleluia Aleluia Jesus sofreu a dura cruz Se o inferno Se o inferno derrotou Revestido de poder Ressuscitou após três dias Aleluia A minha alma A minha alma engrandece E de Sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de Seus filhos para sempre Demos glória Jesus sofreu a dura cruz E o inferno derrotou Revestido de poder Ressuscitou após três dias Aleluia Aleluia Glorifiquemos a Cristo, fonte de vida E origem de todas as virtudes E rezemos com amor e confiança Firmai no mundo o vosso reino, Senhor Jesus, Salvador, que experimentastes a morte Em vossa carne Mas voltastes a vida pelo Espírito Fazei-nos morrer para o pecado E viver a vida nova do vosso Espírito Santo Firmai no mundo o vosso reino, Senhor Vós que enviastes o vosso reino, Senhor Vós que recebestes o vosso reino, Senhor Vós que fazeis novas todas as coisas Firmai no mundo o vosso reino, Senhor Firmai no mundo o vosso reino, Senhor Venha no mundo o vosso reino, Senhor Venha no mundo o vosso reino, Senhor O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Concedeu a Deus, aos vossos servos e servas A graça da ressurreição Pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós O sacrifício da cruz Para nos libertar do poder do inimigo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém